Recebi uma notícia ontem, perdi meu amigo ontem, morreu de overdose. Agora pergunta pra mim, o que eu senti? Porra nenhuma. Preciso ver que merda é tendo isso aqui. Ver como a mente é foda, né? Ela se cobra de perceber a realidade, que não sente nada, do que ficar grata de perceber o funcionamento dela e não ter que estar mais aí fazendo um teatro, como a maioria faz aí, principalmente nos velórios. Essa estrutura funciona em todo mundo. É simulação de amor, é simulação de afeto, é simulação de gratidão. É tudo simulação. No fundo, no fundo, o que todo mundo tem é medo. Medo, inclusive, que os outros saibam que a real qualidade interna é essa aí que você está revelando agora. E muitos que choram não estão chorando porque realmente senti algo de profundo ali. Está chorando a falta do apego. Está chorando o medo de que agora vai ter que bancar a existência ali sem aquela fonte de apego, que protegia dos medos. É factual isso. Se observar bem, você vê que o funcionamento é esse. É só medo do abandono e da solidão. Não é amor. É obviamente isso. É codependência, né? E agora, o que eu vou fazer? Ser um aboio do outro? Sem a palavra nega do outro? Sem o apoio financeiro do outro? Sem o outro para me mimar? O cara me salvar nas horas de bíceps, né? Não é amor real, né, cara? É codependência, né? Realmente é isso aí. A maioria dos velórios, o pessoal chora. E não chora por amor real, pela falta do ente, querido. É o choro do medo de se ver novamente sozinho. É, o problema é que a gente não sente a coisa boa, entre aspas, né? Por ninguém. Mas a coisa ruim não sai daqui. É aquela música do Dalton que eu sempre menciono. O meu medo é uma coisa assim que corre por fora, vai e volta sem sair. É isso. Isso define o que a gente sente. Eu vejo aí. E a raiva está aqui o tempo todo, o ressentimento, tudo. Que todos esses sentimentos que a gente sente, está ali atrelado, que é o medo, né? O medo comanda tudo, né? Se você for ver, eu estou com ciúmes, eu estou com medo. Eu estou com inveja, eu estou com medo. Eu estou com raiva, né? Porque para mim o carro-chefe é a raiva. Eu sou uma pessoa raivosa, ressentida, vingativa. Então, isso eu sinto numa proporção assim extrema quando vem a coisa. Fico ali. Por quê? Porque muitas vezes eu tenho medo de não falar o que eu estou sentindo. E aí fica aquela coisa remoendo, 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 remoendo. E eu tenho que trabalhar, né? Não adianta, né? E não tem fuga, não tem nada, né? É uma coisa horrorosa. E que eu vejo que hoje, para mim, é fato, né? Eu não sinto nada por ninguém. O que tem é aquela emotividade que vem da mente mesmo. Aquela coisa ali, aquela... Agora me fugiu até a palavra dessa emoção, né? Aquela emoção ali, aquela coisa... Emocionalismo, né? É, chechelenta, né? Aquela coisa ali, que... Ah, piegas, né? Mas o sentimento real mesmo, eu não sei o que é, né? Eu não sei. Porque eu só sei o que são essas coisas. Porque eu vejo que esse emocionalismo também faz parte das coisas ruins, né? Porque aquela coisa ali... E que todo mundo está nessa vibe aí e acha que isso é amor, né? Acha que... olha como ela é sensível... nada, né? É emotiva. Tudo é... olha, eu vou te falar, né? Brincadeira não. Essa é a estrutura psicológica humana secular. Você pegar lá... tem um... Acho que é o Paulo de Tarso, tem uma frase mais ou menos assim, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem, o sentimento bom que eu gostaria de ter, eu não tenho. Mas o sentimento ruim que eu gostaria de não ter, eu tenho. Esse é o funcionamento da estrutura. Todos têm isso, vibram nisso e simulam estar além disso. Carroboes é o medo de todos. É transparecer que ele não sente nada, né? Que na hora ele vai ser rechaçado de frio, de calcundista, de sem coração. E isso é um problema para os demais, né? Você não demonstrar sentimentos. Caralho, você é um cara frio? Você não sente nada? Você não é humano? Mas o outro também não está assistindo por uma nenhuma, cara. Está simulando estar assistindo algo. Só que eu nunca acolho, eu não queria o teu, ele tinha um medo de expor isso, né? Para os demais, né, cara? E fica naqueles protocolos, né? Ah, meus pesos, meus sentimentos. Pô, eu sinto muito. Estou chateado. Mas não está, né? Esse negócio aí é só um social, né? Papas associados, tá? Mas não estou assistindo nada. É protocolo, né? Que a gente cumpre em relação a isso aí. Mas nada, né? Aí o pessoal começa a rever as qualidades que o suposto defunto tinha em vida, né? Quando nasce, quando morre, todo mundo é santo. Ah, é só você ver como que o pessoal fica, né, nos velórios. O pessoal chega com aquela cara, faz um tipo, né, de que está muito triste. Mas passou cinco minutos, eles estão ali no canto dando risada, batendo papo. Contando piada. É, quer dizer, né? Falar, mas descansou. Quando não tem um envolvimento consanguíneo. Quando não tem essa dependência consanguínea. Porque quando é dos seus, aí é aquela coisa, né? Outra história. Mas também é falso. Outra simulação. Mas é falso também. Porque, na verdade, também ele está sentindo um alívio daquilo ter acabado, né? A situação, quer dizer, a pessoa estava doente ou não. Ou era problemática. Enfim, né? É, vou te falar. É tudo pose, ninguém revela o negativo. É, tudo imagem. Tudo, tudo. E, não, isso que a Deca falou, realmente. Pô, o meu vô morreu, eu achava que ela... E que eu amava, meu vô, olha, cara. Ele morreu, eu enterrou ali, cara. Eu fui jogar, eu tinha acho que 16, 17. Eu fui jogar fliperando e foi uma maconha, cara. Da risada. Eu fiquei, é o que se foda. Eu só enterrou, não chorei, não se tipõe nenhum. Pra mim, como nem eles nunca tivessem existido. Essa é a real da estrutura. Só que, como essa estrutura tem uma profunda necessidade de aceitação, por causa do medo da solidão e do desamparo, ela simula. Ela nunca vai deixar isso transparecer. Enquanto a própria estrutura não vê esse seu mecanismo de funcionamento, tudo bem, né? Aquela coisa, o acaso vai me proteger enquanto eu estiver distraído. A partir do momento que a estrutura se percebe nesse funcionamento, ela cria o conflito por não conseguir ser de outro jeito. Por não conseguir sentir cálidos sentimentos, real afetação, real comunhão. Porque ela precisa o tempo todo de conflito. Isso que é difícil. Pra quem tem essa percepção do real funcionamento de sua estrutura psicológica fundamentada no medo, esse consegue colocar numa música, ó, socorro, não estou sentindo nada. E fica aí, ó, pedindo alguma emoção pequena, qualquer coisa. Esse que consegue ver, sente isso. Ou como o Paulinho Mosca fala assim, viver tá me deixando louco. E pouco eu não quero mais. Pouco o quê? Pouco de um sentir com real afetação, né, velho? Porque nada afeta realmente. Nem natureza, nem relação, nada. Esse vazio. Esse vazio que até o Santos, o último do Santos aí, Madre Tereza de Calcutá, pouco antes da morte dela, colocou, é tudo mentira. O que eu sinto é um grande vazio de Deus. Ela usa a palavra Deus porque ela vinha do condicionamento cristão. Não precisa nem pôr a palavra Deus. É um grande vazio em tudo. É isso. Você já ouviu alguém falar mal de si mesmo, né? Quando você vê nos meios dos ciclos sociais, todo mundo quer se exaltar. Não, eu tenho essa qualidade, eu tenho essa. Ninguém fala mal de si mesmo, né? Eu sou um lixo, eu não presto. Eu tenho um problema. Eu sou um cara rude. Eu sou um nervoso. Eu sou um lixo. Ninguém fala nada disso de si próprio. Ninguém quer se auto-deneguinho, né, cara? É como você disse, a estrutura, ela quer manter sua auto-imagem social, porque ela tem medo de ficar sozinha. Então ela vai se exaltar pra ver se o outro gruda nela. Então põe uma facilitação qualquer, né? Ou o espanto da solidão, né? O altruísmo, cara, acho que é um dos mecanismos escapistas, né, cara? Pra poder você tentar passar um amor pro próximo, né? Que nem a matéria de Calcutá. Ela é, pô, cuidou de quantos doentes aí em ONG. Ela doou a vida a cuidar do próximo, mas ela não sentia porra nenhuma, né, cara? Acho que ela tava tentando fazer alguma coisa como altruísmo pra poder ver se ela sentia um real amor, né? Mas aí você viu que ela morreu, ela falou, pô, eu não sinto nada, é um vazio. Aquilo nele não é real, né, cara? Se alguém passa na rua, cara, me pede dinheiro, se ela não quiser dar, cara, eu não dou, cara. E eu não vou me compadecer, eu tenho que ajudar o cara, o cara tá nesse estado ali. Não, cara, se eu não tiver, se eu não tiver afim, eu não dou, cara. Eu não fico mentindo pra mim mesmo. Ah, eu vou ajudar ali porque tem gente próximo que eu vou ajudar o cara, que eu vou dar o dinheiro, porque aí meu coração é bom. Não, eu não tenho mais isso aqui. Eu não tô com bondade, se eu passo, eu não sinto nada, eu não sinto nada. E eu aceito isso. Ah, eu não fico tentando simular ou tentar passar por cima da estrutura pra poder ter uma falsa noção do amor. Eu vejo claramente aqui que as nossas relações são, no máximo, codependências funcionais. Se olharmos profundamente, na real é que ninguém ama ninguém. Eu vejo aqui o movimento da família. Postagens nas redes sociais com declarações de amor, de que a filha é o maior presente, e que o amor por ela é tão grande, que não cabe no coração. Na real, basta estarem juntos, que não se toleram, é um alfinetando o outro. É como a Deca fala, é tudo imagem e ninguém revela o negativo. E se observar bem, até mesmo muito dos chamados mestres, não sabiam, de fato, o que é o amor. E se observar bem, até mesmo. E aí